Música 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 Vive na natureza Fala que vocês estão no meu território Música 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 Você viu? Ele chega a parar assim Música Música Coisa linda a natureza é realmente olha por isso que eu falei o Guarujá ela tem não somente o Guarujá o litoral norte também né tem muitas praias com isso daqui muita massa plântica é maravilhoso gente pura natureza né principalmente os condomínios fechados é cobra? não é que você fica olhando assim é as vezes tem cobra que é da cor do mato estamos na natureza né olha ai pessoal meu amor meu amor não tem comida para você carinha gente tudo bem com você meu amor tudo bem uma coisinha mais linda gente ele ficou parado olha pra mim quem é essa doida? quem? ó você viu? gente que lugar maravilhoso estamos aqui na praia do Éden muito conhecida aqui também no Guarujá praia do Éden é uma praia pequena não é uma praia extensa é uma praia pequena vale a pena também conhecer mas tem que ter os devidos cuidados como em qualquer lugar que tem praia temos que ter os devidos cuidados né tem um lugar de estacionar o seu carro os meninos vão olhar você paga dezesseis reais moto onze carro dezesseis reais estaciona estaciona a descida é daquela outro é do outro lado lá tá? olha as pessoas descuidindo descuidindo tá? tem um barulhinho na mata então você desce tem uma barratinha ali vai ter guarda-sol você pode trazer seu guarda-sol sua cadeira você pode passar um dia aqui maravilhoso tá bom gente? praia do Éden dica do casal praiano estaciona o seu carro lá descuidindo quando está olhando dezesseis reais e moto onze reais vale a pena e olha a cor que tem que fumar hoje está um dia maravilhoso 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 vamos subir o morro agora gente estamos fazendo um tour pelo Guarujá hoje seu Elia Dona Angélica Loura Praiana essa daqui foi a primeira que paramos praia do Éden já mostramos pra vocês já descemos na areia também e agora vamos subir essa subida aqui gente você estaciona vamos subir e depois mostrar pra vocês tem duas subidas quer dizer duas descidas você desce por aqui e desce pelo outro lado o outro lado é estacionamento pago e esse daqui é onde você deixa o carro na rua tá aí aí vai da sua seu querido agora vamos lá subir praia do Éden praia do Éden gente deixa eu falar pra vocês porque o bacana e o bom é você fazer é você fazer não é você estacionar o teu carro lá e descer por lá porque aqui gente principalmente pessoas que já tem uma idade né realmente não tem como não tem como descer com criança lá também é só tem uma escadaria é feita de concreto mas é bem Ingrid entendeu é resumindo pra do Éden é pra mais jovens ter o acesso pessoal não é fácil não bom dia jovem bom dia é pessoal pessoa idosa criança é complicado viu não é tão extensa mas é uma academia é é uma academia viu é um pouco de água quase dei gente mas olha temos que mostrar os dois lados da moeda esse daqui esse lado dessa moeda aqui é um pouco mais cansativo é mas tem outro lado como eu falei pra vocês que você estaciona o seu carro e você desce mas praia do Éden é mais pra jovens é bora é é pessoal é só pra jovens mesmo não é é é é é é é é não é é é é é é olha essa gente a praia do Eber manda um beijo aqui gente, mas só lembrando, mesmo que eu estou cansada que não é fácil mas lembrando que aonde descemos aqui é porque deixamos o nosso carro ali mais a frente isso aqui fica cheio na temporada, gente aí a descida, o acesso é para essa trilha aqui mas tem a outra entrada que é o estacionamento aí pessoal essa é a trilha mas estacionamento pra lá na rua que às vezes não é muito recomendável porque sim mas pode deixar aqui pode deixar pago no estacionamento né é o que o Celélio está falando mas o bom, o bacana é você deixar no estacionamento é, deixa lá aqui porque fica mais tranquilo é, isso veja Celélio vou beber água que frio e aí pessoal, praia do Edno e Marshall queijo queijo Angélica Quero água Pessoal, eu tenho o meu Cooler no carro Com água Gelo, entendeu? E tem tudo ali Mas vale a pena, tá? Quer emagrecer um pouquinho, faz essa trilha Beijo, gente, fica com Deus Praia do Éden, no Guarujá Tá bom? Casal praiano Dando um tour pelo Guarujá E mostrando as belíssimas praias Que temos aqui, tá bom? O vídeo foi esse, espero que vocês gostem Compartilha, dá o likezinho E que Deus abençoe a todos vocês Se não é inscrito, se inscreve E se gostar, valeu Beijo, gente, até o próximo